Quarta-feira de cinzas, vamos iniciar o tempo santo da quaresma e nós vamos escutar a leitura de Mateus capítulo 6 e naquela leitura Jesus Cristo nos vai dar três orientações práticas para caminharmos na direção do céu, ele vai nos recomendar oração, penitência e caridade, vamos repetir oração, penitência e caridade, o que eu devo fazer para ser salvo? Essas três coisas, ninguém se salva sem oração, Santo Afonso de Ligório é bem claro, quem reza se salva, quem não reza se condena, padre, mas para que rezar? Se Deus já sabe o que eu preciso, calma, Deus lhe conhece, Deus sabe o que você precisa, mas ele não vai invadir a tua vida, você precisa convidá-lo para entrar e esse convite é feito por meio da oração, o que é que diz o Apocalipse no capítulo 3? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, Jesus é claro, eu estou à porta do teu coração, agora se você não abri-lo através da oração, se você não me convidar, se você não me der licença, eu não posso fazer nada, por isso é preciso rezar todos os dias, pedindo a Jesus, Jesus vem morar comigo, Jesus vem me acompanhar, Nossa Senhora me proteja, me abençoe, me ampare, me livre do mal, Santo Anjo da minha guarda, vem comigo, me acompanha no trabalho, protege minha casa, protege minha família, sem oração ninguém vai ao céu, por isso que nas aparições de Nossa Senhora, ela sempre repete, rezai, 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 não é brincadeira não, ah padre, mas tem dia que dá uma preguiça de rezar, eu sei que eu também sinto, tem dia que é Ave Maria, eu não estou com coragem de rezar uma Ave Maria pela metade, mas, mas, eu quero dizer uma coisa aqui para você, a pessoa quando está doente, lá na Bahia a gente chama de fastio, a pessoa está com fastio, não quer comer nada, eu não sei o que acontece com vocês, mas comigo é diferente, quando eu estou doente, eu como, ah beleza, é o contrário que acontece, né, quanto mais eu fico, quanto mais eu adoeço, mais eu sinto vontade de comer, mas tem gente que perde a fome, mas se a pessoa não comer, ela morre, assim como um enfermo, tem que comer sem vontade, assim a nossa alma, precisamos rezar, mesmo quando a vontade não chega, mesmo quando a vontade não chega, segundo conselho, o jejum, a penitência, São Padre Pio, diz assim, só há dois caminhos para a salvação, ou pela inocência, ou pela penitência, tem alguém inocente aqui, além das crianças, as crianças de sete anos para baixo, né, que não chegaram ainda à idade da razão, porque, né, depois que a gente cresce, a nossa inocência vai para o ralo, se a gente já perdeu a inocência, se já perdemos aquele coração de criança, se nós já somos tomados pela malícia, pela maldade, só nos resta uma coisa, penitência. Os santos, todos eles fizeram penitência, essa é uma linguagem completamente, é diferente do mundo, né, para o mundo nós somos equivocados, porque o mundo diz o quê? Prazer, 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 bem-estar, bem-estar, bem-estar. E Jesus diz, penitência, penitência, penitência. Ele vai dizer no Evangelho de São Lucas, se vocês não fizerem penitência, perecereis do mesmo modo. Então é preciso jejuar, sim, é preciso botar o joelho no chão, sim, é preciso fazer caminhada penitencial, sim, é preciso fazer renúncias na nossa vida, sim, e a terceira coisa que Jesus nos orienta, a caridade. São Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, tudo passará, só o amor permanecerá. É preciso fazer caridade. Olha o jovem rico, ele voltou atrás, porque era muito rico, ou seja, apegado aos próprios bens. O cristão de verdade não pode se apegar a nada. 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 Se Deus te deu muito, foi pra repartir com quem tem pouco. São Francisco de Assis, naquela oração, não é tão bonita? Amar, ó mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. Olha, eu faço essa experiência quase que toda semana. Eu já sei, eu já fico esperando. Às vezes eu faço já esperando. Só pra dar um exemplo. Eu cheguei na Aliança de Misericórdia, lá em São Paulo, tô passando um tempo lá, e eu levei muitas camisas, né? Camisa de paróquia, camisa de santo, camisa de tudo. Cheguei lá e encontrei um bocado de vocacionados. Eu disse, sabe de uma? Pra que esse guarda-roupa cheio? Eu não vou usar essas camisas todas. Aí comecei a separar. Separei umas trinta e comecei, tome essa, tome essa, tome essa de São José, tome essa de Nossa Senhora, tome essa, tome essa, tome essa. Pronto. Naquela semana, eu nunca havia receber tanta camisa como naquele dia. Foram chegar de camisa lá em casa, tome, padre, uma camisa pro senhor. Padre, até sapato novo eu ganhei? Eu gostei porque o meu já tava furado, né? Ótimo. Natal, ganhei um sapato novo no Natal. É dando que se recebe. Mão que não das, o que esperas. Você que vive apegado, na mesquinhez, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, não é seu. Partilhe. Preocupe-se com aquele que nada tem. Você que tem lá, não sei quantos cobertores, se preocupe com aquela pessoa que está morrendo de frio na rua. Sem caridade, não há possibilidade de chegar ao céu. Então, meus irmãos, nesta quaresma, Jesus já nos dá três dicas. Oração, penitência e caridade. Se você fizer essas três coisas, pode ficar tranquilo e sossegado. Basta trazer isso no coração. Oração, eu preciso rezar todos os dias. Penitência, eu preciso fazer pequenos sacrifícios. Caridade, eu preciso me desapegar do que tenho para ajudar quem não tem. Três coisas, muito simples, para que a gente possa um dia contemplar a face de Deus. Amém? Oração, eu preciso me desapegar do que tenho para ajudar quem não tem, 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 não tem Obrigado.